Já faz tempo que você se foi Até hoje você não voltou Pra devolver minha felicidade E matar a saudade que você deixou Eu ainda estou aqui sozinho Desde o dia que você partiu E na cama que você dormia Pode ter certeza outra não dormiu Mande ao menos uma carta Seu nome e endereço Mande uma fotografia Pra ver se ainda lhe conheço Escreva ao menos uma frase Dizendo se vai voltar Que eu estou lhe esperando Com muito amor pra lhe dar Mande ao menos uma carta Amor pra lhe dar Mande ao menos uma carta 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 Scrição e Legendas por Quintena Coelho Filhos para ver se ainda lhe 회 Conservo